Neste vídeo, um texto publicado no Jornal Mensageiro da Paz em junho de 1963, momento em que estava ocorrendo um grande conflito na questão ministerial da Assembleia de Deus Fortaleza, Ceará. O texto Litígio entre Irmãos pode ter sido uma menção sobre os entraves decorrentes na tentativa frustrada de sucessão familiar para o pastorado da igreja empreendida pelo pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Vale lembrar que o conflito ultrapassou os muros da igreja, sendo necessária a intervenção da polícia militar. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? 1 Coríntios 6, 2 Com as palavras que encimam este comentário, o apóstolo Paulo censurou impetuosamente o procedimento de alguns irmãos da igreja de Corinto, pela maneira imprudente como estavam resolvendo suas questões, levando-as a tribunais pagãos. A arte de julgar é tão difícil como indelicada, posto que sentimentos particulares sutilmente podem deturpar uma sentença, deixando ainda o juiz na ideia de haver julgado justamente. Entretanto, havendo compreensão da parte dos litigantes, onde não apareça o sentimento de personalidade, já não haverá tanto embaraço para o julgador mormemente, em que se tratando de irmãos, quando até com prejuízo se for necessário, deve ser evitada a contenda conforme procedeu Abraão, para com seu sobrinho Ló, a quem reconheceu como irmão. Gênesis 13, do 8 ao 10 Nos dias atuais, está se tornando comum para nossa decepção questões judiciais entre irmãos, às vezes por motivos fúteis, que facilmente seriam resolvidos na igreja, vez que esta afeta a resolução de todos e os assuntos relacionados com a vida moral e espiritual de seus membros, salvo daqueles que, por insubordinação, venham a resistir ao seu governo, tornando-se destarte passível de disciplina conforme o ensino do príncipe da paz. Mateus 18, do 15 ao 17 Com a finalidade de preservar a paz da igreja, fator preponderante do qual depende o progresso do cristianismo, foi que Paulo, depois de censurar aqueles irmãos pela sua falta de amor fraternal, fez-lhe várias interrogações que são as expressões de uma advertência sensata. 1 Coríntios 6, do 4 ao 8 Observar esta advertência é contribuir para o engrandecimento da igreja de Cristo, enquanto contribuiremos igualmente para a glorificação do nosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16 Evitar demandas entre irmãos é uma necessidade, pois quando temos oportunidade de testificar para estranhos ao evangelismo concernentes à salvação em Cristo, costumamos focalizar, entre os vários assuntos que discutimos, a transformação que a pessoa sente pela observância à sua doutrina, o que importa, inclusive, na renúncia aos princípios carnais e preconceitos humanos, passando daí a viver uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17 Portanto, é tempo de atentarmos com mais diligência para o ensino das Escrituras, a fim de evitarmos que questões nossas subam ao Poder Judiciário, porquanto há nas nossas igrejas homens que têm sabedoria de Deus notadamente seus administradores, a quem por direito cabe examinar os fatos para julgar com equidade. 1 Coríntios 6, 4 e 5 Este princípio, aliás, também era usado pelo povo de Israel, Por conseguinte, é justo que o conservemos. Êxodo 18, do 21 ao 26 E 1 Reis 3, 16 a 28 Procedendo assim, estaremos isento do escândalo, evitando que outros tropecem. Teremos autoridade para pregar o Evangelho de Cristo, mantendo intocável a personalidade da Igreja, contribuindo, portanto, para a paz e edificação da comunidade, conservando atualizado o ensino de Paulo, contido em 2 Timóteo 2, 24 em Diode. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.